Eu levo, não sério, não brinca assim, não faz assim comigo Sou totalmente seu, não nego, confesso No estar de alguém tem sempre algum perigo, sou cem por cento seu Se vai dar fé ou não vai dar jeito, o tempo irá dizer Só sei que agora é forte e perfeito Sou totalmente seu Eu levo a sério, não faz assim, não fica assim comigo Sou totalmente seu, não nego, confesso Ficar com alguém envolve um certo risco, sou cem por cento seu Se vai dar certo ou não vai dar jeito, o tempo irá dizer Só sei que agora é forte e perfeito Sou totalmente seu Se vai dar certo ou não vai dar jeito, o tempo irá dizer Se vai dar certo ou não vai dar jeito, o tempo irá dizer Se vai dar certo ou não vai dar jeito, o tempo irá dizer